Estamos de volta aí galera, acabei de fazer uma livezinha de Red Dead Redemption, agora há pouco, mas agora voltamos aqui para o F1 2021 pra gente fazer uma corridinha no Brasil em Interlagos que por um acaso é minha pista preferida, então deixa eu só ajeitar aqui as janelitas pra variar e olha só os botinhos já estão trabalhando aqui no Discord, parabéns aos botinhos aí que resolveram trabalhar mais cedo agora dessa vez. Enfim, janelinhas ajeitadas, vamos meter bronca então aqui, fazer a corridinha no Brasil que por um acaso é a penúltima dessa temporada e a gente ainda está na briga pelo P4 nos construtores, nesse momento é P5 eu acho se não me engano, mas precisamos ainda ver se a gente consegue de alguma forma conquistar esse P4 marotamente pra galera, vamos precisar aí ter bons resultados aqui no Brasil e em Abu Dhabi que é a última etapa. E vamos ver qual é, o Brasil é minha pichinha favorita aí, só que vai ter uma chuvinha no meio da corrida, isso vai ver se é meio bizarro né, vamos ver o que vai acontecer, deixa eu primeiro fazer o seguinte, vou tentar usar isso pra não lembrar, acho que eu enumeri as coisas a 70, vamos tentar correr aqui em Interlagos as coisas a 80, que é o que eu estava correndo antes, mas eu vou fazer os testes a 50, depois a gente sobe pra 80, pra ver qual é, se achar que está maneiro a gente deixa em 80 também, e acho que é isso, não tem mais nada pra fazer aqui, vou treinar com as peças número 2 e correr com as peças número 3, se não tá tranquilo, então vamos para o treino 1, GO TO TRACK! Round 15, da quinta temporada do Devinho, Round 15, da quinta temporada do Devinho, Eu tenho algum set para o Brasil não, então vamos ver o genericão mesmo, o genericão tá bom pra caramba! Vamos começar com o T, precisar da linha de correr em todos os treinos, eles foram integrados no carro, ok? Com qualquer sorte, você será capaz de fazer isso, o DRS Management, vou fazer de duro, yes, drive out, e aí querida, é o gaseiro, vamos botar aqui a linha de corrida então, já que eu vou precisar dela para os 3 treinos, não gosto da linha de corrida mas, já que precisaremos dela, já deixa ela aí ó, pra galera, eu preciso fazer uma clean lap, velocidade competitiva nas curvas e seguir a linha de corrida, tranquilidade absorvente, só que o espaço vão subir com o outro trombone 태nicode, então faço também a grande chance de ver o junto com essa roupa dentro daная ajuda, antes de ver com a linha de correta enfim, Vamos tentar abrir uma colchinha que é maior outra. Não saímos da linha de corrida não, senão vai dar não. Esses treininhos vão ser muito chatinhos porque nos três eu vou ficar preso nessa linha de corrida aqui. E serem chat. Vamos cair! Agora vamos cair! Não, eu não agora... Vamos tornar nós! Vamos voltar para a garagem, e eu posso te contar através das números. Ok, nós podemos te levar. O que é isso? 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 Eu gosto muito do vídeo clipe também da galera tocando violão assim na rua e tal cantando Vai juntando gente, vai juntando gente, a galera começa a cantar e dançar aí junto assim, é legal É um vídeo clipe muito simples em Spendler Cup Tem uma rally bunda aqui atrás, mas eu vou para os boxes, deixa ela passar e dança Pode passar aqui, vai dançar pro box, tá bom? E vejam, pênis com a rally Ah Maquicinho, ah Maquicinho se eu vou dar mole, você peida para mim Maquicinho Maquicinho segue peidando para o devinho, Maquicinho não aguenta dois minutos de porrada com o devinho Maquicinho, muito pequeno assim Só foi campeão na vida real porque estava correndo contra o Luizinho Se fosse contra o devinho, não ia nem ver a cor da bola, como dizem nos esportes com bola Eu vou fazer logo do qualifying, mas eu vou fazer de pneu duro, só para dar trolada na galera Vai ser o teste de qualifying de pneu duro, vamos fazer Esse aqui ó, esse aqui tá tudo feito, coloridinho Esse aqui tá, qualifying de pneu durango, duro, porque eu sou muito sinistro Drive out Sassão segura Car, que não vou sair Cato, foi prazer Cato, parece que eles estão pegando Espeito, olha que eles estão pegando Vou chegar aos poucos, eu vou sair Ta da 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 Tata da 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 Ta da 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 Tata da 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 Tata da 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 Tata da 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 termsiguitos Coisa e coroa a pista liga os testes aqui, até que eu preciso ficar em cima da linha de corrida e eu preciso fazer um tempo de volta bom para atingir o delta necessário, eu estou de duro mais uma dificuldade, esse treino aqui era para ser feito de macio, tempo mais rápido a gente vai fazer de durão mesmo, porque a gente é duro na queda a maclaren ele está saindo ou está chegando no box? sei lá agora que ninguém saia dos boxes agora, se começar a sair alguém agora vai me atrapalhar está saindo uma fatória ali, puta que pariu, se alguém faz de sacanagem isso vou levar aquela fatória, não sei se vai me atrapalhar não eu prefiro que eu não estivesse saindo agora não eu entendi eu estou tecido eu estou tecido Parece que você não me atrapalha Foi do boxe Saiu só pra tentar me atrapalhar Saiu do boxe e voltou na mesma volta Nem abriu a volta Saiu e voltou Acho que foi só pra tentar me atrapalhar Mas não deu certo Chora aí Box to Slap Rite, come in at the end of this lamp There's only light No more than me Just a big light In this sky There's only light My lose me camels And some giant Postal hyper-shaker Dummies and life more Please don't Say it isn't so Say it isn't so Do bonjo Some place we've never been I couldn't hang the phone up You're not walking That's not how it is clean But I was losing But I was losing E o Jeff calou a boca Gabriel Pronto É assim que cala a boca do Jeff So it isn't so Do bonjo Filmit So, everything's all Se irizem show, se irizem show Esse vamos de médio mesmo, drive-out O que é o céu da toda a paz? Vamos saindo pertinho aqui do Malpini, vamos ver se a gente consegue pegar ela ainda nessa volta Será? Acho que não vai dar não, vamos tentar Assim a gente consegue fazer as outras voltas com a pista aqui Eu preciso me livrar daquela... oi? Daquela alpinezinha ali na frente Se você não rodar não facilita muito a vida Legal Ahn... Esteban é carne Vou pegar o vacuzinho dele aqui no subidinho Vamos lá Bora o con, sai agora ai Justo para acelerar o con, não falei para ficar enrolando Olha o safado, sai para lá o con Hum... estou devagar do caralho Vem comigo o con, que eu vou te levar para a cozinha da alegria Vamos aprender como é que eu quero Pode ver o con Segue ai Siga-me os bons Siga-me os bons o con Se você não me seguir porque você não é bom Se você não me seguir porque você não é bom E... está na linha Hum... acho que tem uma saída ali Será que... está valendo ou não? Não sei, vamos completar a volta para saber Se não der certo a gente vai ter que Tentar mais uma volta Para acertar a linha de corrida Mas eu espero que já tenha dado certo Porque assim eu posso desligar a linha de corrida Assim que a gente vai acabar essa volta Chega de linha de corrida Chega de linha de corrida Que a gente vai der certo Ehh ahhh 研 goto Teoco É nóis jefinho Então tudo completo já é só Bora fazer mais 4 voltinhas aqui pra fechar o O pacote Mas o treininho em si já tá completinho Do jeito que o jefinho fica tudo coloridinho com ele O jefinho gosta das coisas coloridas Na verdade é só isso que ele quer Ele quer que o negocinho fique colorido ali Por isso que ele manda a gente ficar fazendo essas coisas Fala eu quero o negocinho colorido ali Tá bom jefinho Vou fazer o negocinho colorido pra você Olha o tsunami me atrapalhando Quase a tsunami Não sabe nem andar pra frente Fica na moral Vai atrás do Carlitos ali pra me atrapalhar também Essa volta já tá uma bosta que ele já foi atrapalhado pelos dois Mas tudo bem também A gente não precisa fazer super voltas É só fazer voltas dentro do Dentro do delta e já tá bom Carlinhos Carlinhos Vou te dar um vacuozinho aqui agora na subida Tu sou um cara maneiro pra caramba Pega o vacu aí Carlinhos 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 Ok, super trabalho agora Estamos recebendo ótimos dados Focuse Cai o evitar Nem Tenho como Devei Outra não Apenas Que É Devei Nogue Ops! Quase que deu ruim ainda. Eita! Um pouquinho de grama ali. Um pouquinho de grama cara, né? Nunca comi. Só ouvi dizer. Pode escrever. Cirilo do Carrossel. Quem assistiu Carrossel? A original mesmo, aquela mexicana lá. Cadê? 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 Eu só queria dizer. Fechando a terceira voltinha aqui. Faltam mais duas pra gente completar a brincadeira. Volta pra roxinha, né? Não achei que ela tava grande coisa não. Pô, e roxa tá down, né? Vamos pegar uma Williams aqui na frente. Quem será? Eu lati. É um nicozinho da galera. Latif, pode me atrapalhar assim mesmo, Latif? Na cara de pau? Porra! Não. Só falta você dar uma charra aí na pista, Latif. Tão devagar que você tá. Vai tomar agora aqui, ó. Aqui, pode ir voltando aí. Pega atrás de mim. Tem que ter a atualização para ir na minha frente. Tem que pegar a atualização, beleza? Pagar na minha frente. Lá, Latif. Sufocador do cacete. Vamos lá, abri a última voltinha aqui agora do programa. Super job so far, we're getting great data. Stay focused. Essa aqui não vou nem tentar fazer roxa aqui. O pneu já não deve tá dando pra fazer essa gracinha não. Mas vamos ver o que acontece. Já vou pegar trans ali no final, já vi. Só se eu der a sorte de pegar aquela outra Winx ali. Deve ser o Islet. Então, né? A gente já passou o Latif. Só pode ser o Islet aquele dia. Eu dei muita sorte de pegar o Islet na subida lá do... Dos boxes. Mas não vai rolar, não. Vou pegar ele antes e ele vai me atrapalhar. Ele tá em volta de recuperação ali, ó. Tá com a luzinha buscando. Ele tá voltando pro box ou acabou de sair dos boxes. O fato é que ele tá super lento nessa volta e nele não vai dar passagem. Os aís agora não dão mais passagem pra ele. Olha só que bosta. Essa era. Caraca. Ainda perdi tempo ali, logicamente. Então, essa volta já era. Mas tudo bem. A gente fechou dentro do Delta. Que era o que eu precisava fazer. Não sei o que importa. Tá lá. Fimba. Eu fui em roxa ainda. Imagina se o Eloth não tivesse atrapalhado a gente ali. Eu ia fazer... Até melhor, hein. Então tá lá. Todos os deverzinhos do Jeff são feitos. É só trazer pra casa. E acelerar o tempo até o final do tempo. A gente cumpriu tudo em 18 minutos. Dezessete uns quebrados, não é verdade. A minha voltinha aqui é super curta entre os lados. Não dá pra fazer tudo aqui. Jeffen, eu até falei que eu vou para o Ox nessa volta. Por que você tá preocupado com gasolina aqui? Só pra sufocar, né? Só pra ser chatão. Conveniente. Ah, esse Jeffen, ninguém vai matar. Mas então tá... Uh... 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 Leva pra mim aí, o campeão. Deixa eu levar meu carro. Tick-tock tá no box, não é? Tick-tock, você não vai pra pista não? Vai trabalhar não? Tirou o dia de folga? Só porque é domingo não vou, Tick-tock. Mas domingo é dia de corrida não. Olha, tudo coloridinho, do jeitinho que o chefinho gosta. Agora é só acelerar o tempo aqui. Vamos, logicamente, subir os Aís, né? A gente tá andando bem mais rápido que eles agora, 2 segundos ali mais rápido. Enfim, eles estão pra 15. A gente vai subir eles pra 80% na corrida. E eu tô só curioso, o Barra preocupado com a chuva que vai ter no meio da corrida aí. Como que isso vai afetar a estratégia. Olha o Carlitos e Durango ali, ó. Vai ter um P9. Esquece, P10. O Mazepin? O Mazepin andando na frente pelo Ligemton constantemente, é isso? O Mazepin andando aí na frente do Ligemton diversas oportunidades. Muito esquisito. O bonequinho do Ligemton aqui no joguinho chutou o Baldi. Ficou choroso, falou que não queria mais brincar. Tá Tick, o bonequinho do Ligemton aqui no joguinho. P9. O ‑‑ Tchau, tchau. 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 Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Caralho, o Vestavin fez aquele tempo de médio, caô. Eu acho que ele fez o tempo de macio e agora ele tá de médio, não é isso? Se ele fez aquele tempo ali de médio, mano. Tipo assim, eu fui 3 décimas rápido que ele só. Ele só foi 3 décimas mais lento que eu de médio. Caô, eu tô de macio. Oh, eu tô de macio. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever know. I'm straight from your heart. I've never heard every word you say. Oh, there's a pot. Oh, não, não. Hey, I would rather feed it. Oh, you're the best. Oh, you're the best. A gente não vê, né? Quando vai ganhar azeite? É, vamos lá. Vamos aí, então. Deixa eu terminar esse treino aqui. Vamos tentar de novo no treino. Olha só. O Pedrinho fez... Caralho. 6.1. Eu tô f***. Os aí estão rodando a mesma coisa que eu. 0057. Agora todo mundo de macio. Eu acho que eu vou ter que de novo descer os aís pra 75%. Pra gente poder ter uma chance na corrida. Principalmente porque vai ter aquela chuvinha no meio da corrida, né? E nas chuvas aís sempre se adapta muito melhor a chuva do que a gente. Nós, os jogadores. Então eu ainda tenho que levar isso em consideração. Faz de ter chuva. Eu vou fazer o treino 3 ainda com eles a 80%. Mas é bem provável. Dependendo dos resultados aqui desse treino 3. Eu vou ter que descer os aís pra 75%. Pra gente poder ter uma chance aqui. Senão... Eu que não vou nem ver a cor da bola. Deixa eu ver. Tá sol. Tá. Vamos ver que horas que a chuva vem. Pra saber que horas que eu vou pra pista. Já sei que vai estiver em algum momento desse treino. Eu tenho que ficar pista antes da chuva, logicamente. Mas eu quero que a pista dê uma emborrachadinha antes da gente sair do box. Posso esperar os primeiros 15 minutos. Meia hora, tranquilo. Acho que só a gente vê lá pro final do treino. Tem uns 45% que fica nubladão. E aí fecha com chuva. Beleza. Então, aos 30 minutos a gente sai pra pista. Pra fazer a nossa varrachadinha. Vou colocar de olho no reloginho ali. Faltando 30%. Eu vou dar o meu rolezinho da alegria. O tempo mais rápido que eles fizeram foi 6.1 no treino anterior. Eu fiz 6.0. O tsunami já meteu um 6.5 ali. Primeiro 10 minutos de treino. 6.2 o Max já meteu. Eu sei. Tô f***. Dessa vez o Pedrinho e o Glaslith andando ali um décimo mais lento que o Verstappen. O que aconteceu no treino anterior eu fui pro contrário. Dessa vez foi o Maxinho que botou o Pedrinho pra ficar na moral. 6.2. Eu sei que eu bato esse tempo deles ali. Mas eu queria muito fazer uma volta de 1.05. Eu só não sei se vai ser possível. O que é a pista agora? Aplica. Um minutinhos. Peraí, corre. Pou tempo ali. 6.275. Tá bom. Vai ter uma Mercedes saindo da minha frente. Sempre tem carro saindo da minha frente pra me atrapalhar. Aí a minha volta de aquecimento é uma merda. Eu tenho que ficar esperando esses caras irem embora. Eu vou deixar esse grupo de 3 carros aqui na minha frente. Com mim. Eu vou dar uma segurada naquela outra Mercedes que tem uma Williams vindo atrás de mim também. É Moina ou é uma Alpine? Que porra é aquela? Sei lá. Eu acho que é uma Alpine. E uma Mercedes. Eu vou dar uma segurada aqui pra eu ficar bem nesse buraco entre esses dois grupos de carro. Tem que ter um buraco ainda maior ali depois daquela Williams vindo. Esse buraco aqui já tá bom. Vou tentar aquecer o pneu e os freios aqui o máximo que eu puder. Tem que ter um buraco blind. Eu quero um buraco além de esconderاء. Sem dor兄 fazer um buraco que eu façorei. E cada um buraco vai se apesar de alguém ligar naquela junglaScreen. Não, mas eu tenho querendo passar. Passar você não vai, mas eu tenho. Ou você pega vácuo, ou você fica quietinho na moral. Entendeu? São essas duas opções que você tem. Foi de novo. Vai esquecendo que é uma bela bosta. Vem aí, meu Deus. Não sei se é. Não sei se é que ele deve ir junto mesmo, se ele aguenta ou não aguenta. Não aguenta nada, mas eu tenho um peito. Enquanto fica outro também que não aguenta dois minutos de porrada com ele. O primeiro setor foi roxinho, mas o primeiro setor roxo já é de praxe. Na maioria das pistas é o primeiro setor que a gente consegue fazer roxinho. Geralmente são setores de mais velocidade, por causa da reta dos blocos. A maioria das pistas é uma reta mais longuinha e tal. Então no setor que tem essa reta mais longa, os pontos de top speed ali. Você geralmente consegue fazer mais rápido que usa ele. Agora quando chega, pagou de curva pra um lado, pra outro outro. Creia dessa geração e tal. Aí consegue igualar o jogo. E às vezes é difícil de bater usar isso. Será que deu pra gente meter nessa voltinha 1.05? Será que rolou, galera? Será que rolou, galera? Será que rolou, galera? 5.4! Agora sim, porra! Agora sim, porra! Agora sim! Não só foi na casa dos 5, mas foi logo um 5.04. Da outra vez foi 6.0, a gente baixou 6 décimos nessa volta aí. Olha lá, mas até pode passar e pode vazar. Boxta Slap! Entendeu? Para parar o Slap. E você também, Fernandine. Pronto, missão cumprida. Demos a volta na casa dos 1.05? 5.04, para dar um pouco. 5.04. 5.04 para dar um pouco. Só voltar para o box. Não tem problema não. Já terminei meu treino. O que eu tinha pra fazer eu já fiz Eu vou deixar o Zaiz em 80% mesmo e seja o que Deus quiser durante a corrida Se der pra gente vencer, beleza, se não der pra sim, pelo menos a gente vai tentar se divertir Minha única preocupação é o tal do P4 no campeonato dos construtores Que é a única coisa que eu ainda estou brigando A gente já é campeão dos pilotos E não tem como a gente ser nada melhor do que o P4 nos construtores O P4 é o melhor que a gente pode conseguir ali, então Eu preciso marcar o máximo de pontos possíveis Por causa desse P4 aí, nos construtores Por isso que seria o ideal, logicamente, vencer aqui Porque aí você marca o máximo de pontos Der Eu já tomei ele no segundo setor, no setor 2 o Maxime foi mais rápido que o O Maxime foi o único a fazer aquele setor 2 em 33.6 O resto da galera toda fez mais lento que eu Eu fiz 33.7 Aí é 3.8, 34.1, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 3.8 também Enfim, eu fui o mais rápido no setor 2 Só perdi pro Maxime O Maxime de alguma forma conseguiu ser 2 décimos mais rápido que o Isaís mais rápido Não sei da onde o Maxime tirou esse tempo no segundo setor Você vê que é só ele que fez isso Eu fui mais rápido que ele no setor 1, mais rápido que no setor 3 Inclusive bem mais rápido Só que no setor 2 ele compensou ali Ou seja, no setor 2 já vi que é onde está o probleminha ali pra mim Vou acelerar o tempo Acabar esse treino E vamos para o que interessa Let's go E vamos para o 300 É É Música Goste F1 E É こちら E nóis Inclusive o Maxinho só foi mais rápido que o Pedrinho Por causa desse setor 2 mágico aí que o Maxinho fez É, sim Não, estou concentrado em mim Não quero falar de outros eventos Eu só quero saber de mim mesmo Eu sou um dead man, fiquem bem Não, deve nem assim que eu responderia, deve? Não, deve nem falar que sim Aí mais um bocado de pontinha de recurso ali A gente gastou tudo ali pra salvar as peças do carro Pra mandar desenvolver outras pecinhas ali Agora é só tentar baratear o preço dessas aí que sobraram A musiquinha do The Cardigan Não subiu pro nível 22 ainda Caô, vai subir depois dessa corrida com certeza Bom, vamos tropear de novo então aqui as pecinhas do motor Vou botar as pecinhas mais novas ali que a gente tem Aquela chuvinha no meio da corrida ali que eu estou preocupado com aquilo ali Não sei se aquilo ali vai obrigar a gente a trocar pneu No caso pneu de chuva né Enfim, vamos lá Pecinha número 3 para corridas Então vambora Quais Moisés O Devinho, aqui vai Isso Theyvinho Cabeção é você? Não que isso Como você falou? Ninguém falou disso Emba Ninguém te chamou defolkuração não Pode ficar aqui Bom, o set já tá ali carregadinho Então agora é só aqui Acelerar o tempo, baixar a câmera aqui Com certeza vai ser o Maxinho Na pole, eu gostaria de algo diferente Gostaria de, sei lá, um PR Gasly na pole, seria foda Pedrinho, hein, Pedrinho Verlite na pole Mas provavelmente Será um Maxinho de novo, tipo Der, Maxinho, sem graça Enfim Olha o Tik Tok, o Tik Tok na última Corrida não foi última, olha só Aí, ó, tá andando mais rápido que o Aylott ali Será que o Tik Tok vai classificar na frente do Aylott? O Tik Tok até agora só classificou Em última Será que ele vai classificar na frente de alguém Ou uma posição já tá bom Uh, caiu ali na finalzinha Ó Maxinho na pole, como eu já sabia Um 5.4, a mesma coisa que eu fiz Ou seja, filha da pole Do seu vídeo, Tik Tok Último, porra, Tik Tok Olha, menos de um décimo Não, um décimo, é um pouquinho mais de um décimo Enfim O Tik Tok ali, só se fofo E o Maxinho tirando o tempo não sei da onde Da bunda dele Vai ser complicado essa corrida É, vamos sair do nível 22 no final dessa corrida É, vamos sair do nível 22 no final dessa corrida É, vamos sair do nível 22 no final dessa corrida É, vamos sair do nível 22 no final dessa corrida É, vamos sair do nível 22 no final dessa corrida É, vamos sair do nível 22 no final da corrida É, vamos sair do nível 22 no final da corrida O que é isso? É Interlagos, e é o tempo para o Grand Prix Brasileiro. É uma corrida anti-clockwise aqui em Interlagos, onde os locais de São Paulo são empregados para as grandes estandas, e entre as 15 corações ao redor de este circuito clássico. 2,7 milas de circuito clássico. 2 secções muito rápidas. Bookend, o famoso e o seco técnico muito técnico também. Estamos conseguindo uma boa corrida de Junsao em uma das duas zonas de DRS. Vai ser a clave para qualquer próspecto de descansar hoje. Bom, vamos nessa então. Os aí estão a 80% mesmo. Eu ia baixar eles, mas nem baixei. Deixei aí mesmo. Seja o que Deus quiser. O Maxinho manteve a pole pelo visto. Viu o carro dele ali já. Estava na esperança que ele pudesse tomar uma puniçãozinha, mas pelo visto não. Ao landing in. Aí somos nós. Tem gente atrás de gente, então a gente já ganhou algumas posições. Dá para ver que tem um guarda-chuvinha ali. Acho que é uma raiz ali atrás de mim. Olha o Pedrinho. Pedrinho. Estou em 17º Pedrinho. Fodeu o Pedrinho. Caralho, ele estava em P2. P2? P3? É P2. Fodeu o Pedrinho. Vai largar em 17º. Que merda. O Maxinho vai acabar passando o Pedrinho no campeonato então. Pedrinho largando lá atrás. P3. Que vacilo. Eu queria muito que o Pedrinho fosse vice-campeão. Não o Verstappen. Não vai rolar. O joguinho está fudendo o Pedrinho. A não ser que o Pedrinho faça uma corrida mágica e consiga de alguma forma sair lá de trás e recuperar um milhão de posição. O Carlito se pudeu tudo também. Isso é bom pra gente. Contra a Ferrari. Olha lá. A gente está largando aí 16º, 15º. O Pedrinho está largando atrás de mim, Pedrinho. Puta que pariu. Ok. Deixar o Pedrinho está aí mesmo. Começou a editar essa estratégia aqui. Quero começar do médio. Vou esticar isso para o máximo que eu puder. Esticar isso para o menor. Dá pra tirar isso aqui? Dá. Olha só. 20 mais 16º. É isso que eu vou fazer em princípio. Mas na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar de amarelinho na pista até a hora que a chuva bater, se é que vai bater mesmo. E aí eu vou ver qual é a chuva. Se for para trocar para pneu verde eu entro para trocar para pneu verde. Se não eu seguro um pouquinho a onda ali, boto o vermelhinho mesmo e boto o vermelhinho até o final. Os aí vão fazer provavelmente o inverso. Eles vão fazer o vermelhinho e botar o amarelo. Ali está branco, mas eles vão botar o amarelinho e botar o final. Vai ter um ou outro aí que vai botar branco. Mas a maioria vai botar o amarelinho mesmo e está bonito. Então vamos nessa. Oi? Não. Ah, está andando em frente de boa. Depende de fazer sim. Do nada. Ah, agora eu vou virar para cá e vou bater na parede. Ah, restart searching, peraí. Vamos, 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 vamos. A- Vamos. Ah, sai daí. não! Jô! Sai! Sai galera! Por que que o Jô tinha meter o carro dele ali? O pessoal tá muito fudendo Olha o saco pela saca Tá bom A Calma tava querendo treinar Pera ai irmão! Tô aqui também Isso! Olha o T-nando! Vem caralho! Segura! Foi feio mas deu certo vamos embora caraca, a gente ficou 3-wide aqui a gente tá na minha direita e na minha esquerda sai balada do moto a gente vai botar o buzalinho vamos por fora mesmo então por fora tá trabalhando também segura aí campeão é o Latifi Latifi avaria fazendo sempre super largadas mas depois no decorrer da corrida ele terminou na posição super bunda lá pra trás das primeiras voltas do Latifi ele tem sempre super poderes que bizarro vamos atrás do tsunami aqui ó pegar um vacuzinho da alegria aqui na subida vamos aí do tsunami vamos aí do tsunami olha só uma arrancada dele que bizarro Maxinho e 11.1 a aceleração dos aires na saída das ruas é absurda comparada com a minha sempre abrem pra cacete sempre abrem pra cacete na saída eu até consigo chegar na freada mas eles abrem na curva aí acaba que no final fica essa punheta aí que não vai colocar nem eu fiz uma volta inteira eu tô no mesmo lugar eu fiz uma volta inteira eu tô no mesmo lugar o Maxinho lá na frente já tá abrindo pra caramba tem uma Ferrari lá com ele mas é que essa Ferrari dá uma pressionada aí atrapalhar ele um pouco tem caráter isso no outro porra vou precisar do DRS cara pra fazer alguma coisa aqui assim né um 076 né vamos ver quanto que a gente vai fazer só pra comparar um 89 o que que pariu só no segundo ponto 3 mais lento o Maxinho a gente foi nessa volta preciso sair daqui de trás de cima eu vou mergulhar pra cima dele aqui na freadinha aqui depois da laranjinha por foda-se se não eu não vou sair daqui de trás dele não vai ser agora aqui ó sai de novo tem que ser assim né um pouco na grosseria olha o Jorginho P9 que maneiro Jorginho marcando ponto com a RAI será? teremos isso nesse acorrido? se bem que ele vai cair pra P10 quando a gente passar ele será que ele segura a onda aí até o final? pra marcar pontinho hein Jorginho grosseria irá vai me dar um DRS aí né Jorginho aquela caroninha pra galera isso Jorginho boa Jorginho meu garoto boa Jorginho meu garoto o Jorginho vai ser minha melhor chance naquele mesmo ponto ali depois do laranjinha naquele mesmo ponto ali depois do laranjinha não vai rolar de nenhuma outra forma não vai ser aqui agora mais 10 a 15 minutos agora caralho não deu e a fim já tá falando de chuva já o Jorginho já tá falando de chuva já o Jorginho já tá falando de chuva já tá com preço o Jorginho pra essa chuva aí o Jorginho quer mais aqui chuva não quer ver o circo peda-fogo Jorginho não tá nem aí pra cormenho mais a curva caralho, eu vou perder o DRS do Vettel agora só que o carro não fez direito aquela coisa do DRS até que eu tô do Vettel, um segundo, eu vou perder o DRS por causa de tente lésimos calma aí Vettel, não dá esse DRS aí Vettel, na moral não que eu te pedi nada, Vettel, acho que vai rolar, passei a menos de um segundo, isso, DRS o Ferrari tá seguindo perto da próxima da Red Bull, tem que dar uma pressionada para os dois brigarem lá, deve ser o Charlinho, é o Charlinho que o Carlitos largou lá atrás, lembra? então Charlinho tá ali grudadinho no Max 100, Charlinho, bota uma pressão dele aí Charlinho aperta aquele peda tem que fugir de mim? vem cá Tião, pegue e fujê de mim Tião nós fizemos melhor essa parte aqui, vamos lá outra volta pelo amor eu vou pegar a próxima de você, mas você vai acolhendo alegria na subida aí agora A subida lá para a reta dos botes Calma aí Essa parte aqui Que eu preciso do teu vácuozinho Aquele vácuozinho Romântico Eles abrem muito aqui Aí esse trecho todo aqui Onde eu teria chance de brigar com eles Para ultrapassar Eu acabo não conseguindo Porque eles abrem demais Só naquela aceleração ali Na curva da junção É absurdo Essa coisa que os Aís tem ali Aí mata o ponto de ultrapassagem Que eu vejo logo em seguida Tá com o DRS também Fora Veto Acedera aí Veto Vou pegar você na freadinha Depois do Laranjinha também Mas esse meu carro fez essa curva aqui direito Não tá fazendo já Calma aí Veto Fazer de novo isso que foi feito Fora da pista não vale né O meu pneu já perde um monte da aderência Sendo que eu tô de média E os caras que tão de macia E o pneu deles tá de boinha Olha lá Perde a aderência ali ó Aí tá me fudendo nessa curva aqui Vai sim É que o jogo tá meio que me sacaneando Então tá aqui pra vocês joguinho Desculpa Tião Mas é que sabe como é né Mas é pin Vem cá Tu não merece tá aí não Mas é pin Vai dar um DRSzinho pra gente já Tá tranquilo Faz a curva direita Fora Caralho Tava demorando pra o freio não funcionar Tava aqui achando estranho que o freio tava funcionando de boa em todas as voltas Pra gente saber qual ia ser a primeira volta onde o freio não ia funcionar Acabou de acontecer Mas é pin Vai dar pra passar mais pin agora não Vai ficar mais uma voltinha aqui atrás dele Mas tudo bem A gente vai só acompanhando aqui Tem uma filhinha de carro aqui A gente pega toda essa galera aqui até o final Com certeza O problema é o Maxime e o Charlinho que fugiram na minha frente Estão muito longe Abriram pra cacete o resto da galera Sempre que tem uns carros na corrida assim O joguinho bota eles pra ter um ritmo completamente diferente dos outros Nem mesmo os companheiros de equipes deles conseguem ter o mesmo ritmo Não sei Mas é pin Vem cá Mas é pin Com o Ferrari ou com o... A ideia é o Yellow Flag de novo Bandeira amarela de novo na hora que eu vou fazer a ultrapassagem Cara, que jogo escroto Eu não consigo ver onde é que é o problema É ali na curva 1 Ah, forma clara O Lando North vai abandonar Joguinho programou o Lando North pra estourar o motor Bem na hora que eu vou fazer a ultrapassagem Só pra ter bandeira amarela e eu não poder passar Não tem nada mal Que fase Bora, mas é pin, acelera que eu vou te passar de qualquer forma Eu quero nem saber Sinto muito pra ele Sinto muito pra ele Sinto muito pra ele Não posso fazer nada Ok, clear Eu tenho que passar mais pin agora Senão ele vai ficar bloqueando a pista junto com a voz Começar a disputar a curva lá da lado e não bloquear a pista pra mim Ah, mas é pin vai se poder, vem cá comigo Pronto, acabou tua corrida também Daí Ah, mas é pin, seu traçado Não vai dar pra passar daqui Eu tava ali na esperança que talvez desse, mas não vai rolar não Vai ser aqui ó Essa prega eu já fiz com outras pessoas Essa é a mais e pin A mais e pin eu faço sem dó mesmo, quero nem saber Ele fica boladinho Terminidinho, vem cá comigo né Já falou essa merda 5 minutos atrás Isso vai acabar não vindo e se vier não vai alterar em nada Ainda tem bandeira amarela Ainda tem bandeira amarela aqui Ninguém tirou ainda o carro do Lando Puta que pariu o Alonso Não tiraram o carro do Lando Nós ainda saímos Ainda tá ali o carro do Lando Ainda tá ali o carro do Lando Agora galera, vamos tirar o carro daí A gente vai correr O Alonso tem um DRS também Todo mundo completo tem um DRS Ficou agora um segundo grupo lá atrás de todo mundo Corrida da pista se dividiu em dois grupos Quer dizer, três né Tem o Maxinho e o Charlinho ali Em outra dimensão ali na frente Todo mundo O carro deu uma raveada ali Não deu pra fazer nada Que hora Fernandinho Que hora Fernandinho Que hora Fernandinho Vou mudar esse DRS aí também Ah lá Aqui ele tem super velocidade Oh, meu carinho Olha isso Enquanto ele tiver DRS, eu não vou conseguir passar ali, quer dizer, não nas retas, tem que dar um jeito de passar, tem algum ponto de freada, alguma merda assim, tá na reta ali, não porque a gente tá se igualando no DRS. Vou forçar aqui pra ele, pra cima dele aqui, ver se vai dar, pra ele defendendo, só pra fazer eu perder tempo, Sniper muito bem, fez perder muito tempo, mas vamos lá, o importante é ter pista livre de novo, pelo menos até a gente pegar o Ricardinho aqui, ó. Misturalmente, a estratégia atualiza para o MSD. Ah, o Cardinho não faz isso não. O Cardinho é que vai ferrar minha asa. Não. Jeff, não tem estratégia. A estratégia já está definida. Cala a boca. Ok, copie isso. Copie isso. Então, cala tua boca. Me deixa correr. Olha o Luizinho aqui na frente. O Luizinho está tudo bem hoje. Brasil é com ele mesmo. Depois do showzinho que ele deu aqui na vida real ano passado. Calma aí, Luizinho. Eu preciso do RST ali na subida. Calma aí, Luizinho. Calma aí, Luizinho. Beleza, a gente precisa passar pertinho aqui agora. Porque o DRS é 08, 07. Vai dar, hein. Vai rolar. Rolou. Beleza. Valeu, Luizinho. Obrigado. Vamos levar nosso time-mate por 17,1 segundos. Então, o Luizinho a gente pega. O problema realmente é o Charlinho e o Maxinho. Os dois estão lá na frente. Estão no ritmo de outro mundo, literalmente. Estão em outra categoria os dois nesse momento. O Luizinho a gente vai pegar aquele Boninho. Eu vou até esperar atrás dele aqui. Até a subida dos boss lá pra gente ter DRS mais uma vez, sabe? E a gente pega ele lá com tranquilidade, com DRS, com tudo e tal. A gente fica essa... Essa volta humilde aqui atrás dele. Vamos perder um tempo? Vamos. Mas em compensação... A gente passa ele com tranquilidade lá em cima. Se eu passar ele... Antes... Ele que vai ter DRS lá em cima. Ele vai... Me atacar e tal. Sei lá. Melhor ficar aqui atrás dele pra pegar ele. Agora. Tranquilo. Ele não tem DRS de ninguém, então ele não tem como se defender. A gente passa tranquilo agora. De Boninho a Totalis. Ai, por dentro é que eu vou por fora o Luizinho. Tá tranquilo. Cadê o número 8? Vamos lá. 6 cilindros do Charlin. 7 do Maxime. Só que a gente tem que dar um jeito de tirar até o final da correia. É possível. Mas não vai ser molezinho não. Ainda mais que faz essa chuva misteriosa que vai cair aí daqui a pouquinho. Eu não sei como que essa chuva vai afetar... A minha estratégia e a dos caras também. Tá tranquilo. Tchau. O que é isso? o pneu de pneu macio, o pneu dos caras dura eternamente já era o pneu que está superando o pneu dos caras aqui nessa altura o pneu dos caras está a mil maravilhas e o meu já está a mil não pode, o pneu de macio porra, eu estou de médio eu tenho que estarem rendendo para ver se mais não o pneu parece que está acompanhando de pertinho aqui, eu não estou conseguindo abrir dele não acabei de fazer um setor verde, ou seja, melhor do que da minha menor volta não sei se isso quer dizer muita coisa não a prensa caiu um pouquinho o que é bom, óbvio ainda é muita coisa a gente conseguiu abrir um pouquinho da luz e realmente deu para ver bem isso nessa volta mas ele ainda está bem próximo o que é bom o que é bom 5 minutos até o preço estar esperado 5 minutos até o preço não posso fazer nada, não deixo a chuva vir e está doendo vou manter minha estratégia de parar na volta que eu marquei para você aqui no final agora correto 22 se não me engana mais Mais uma vez, o segundo setor roxinho, isso é bom É um setor difícil, que depende muito da aderência do pneu O pneu não tá legal e a gente tá conseguindo fazer o segundo setor verde Isso é realmente muito bom Ah, é baixamento esse tempo Que volta é essa? A volta é de G-Sales Ah, porque os caras já estão parando nos boxes É isso que eu ia falar, já tá na hora deles pararem já O Charlinho parou, mas falta o Maxime parar O Maxime conseguindo fazer sempre uma volta a mais de pneu do que o resto da galera, bizarro O Messi que foi a mesma coisa O Maxime não só tá com super poderes, mas o carro dele tem a durabilidade das peças bem melhor do que os outros Você não vê o Maxime tomar penalidade por troca de peça de motor, praticamente Eu não lembro que a coisa que ele tomou penalidade Caramba Aí você vê os outros caras tomando, daí direto E aí chega na corrida o Maxime tá num ritmo muito melhor do que os outros Os outros aí O pneu dele dura a marca de todo mundo Desculpa, porra, mano Super poderes total o Maxime está, como você vê hoje Tá, olha o caralho O Maxime parou, vamos passar por ele aqui agora Tava ali aproximadamente 7 segundos a nossa frente Então essa é mais ou menos a distância que a gente vai voltar depois que a gente fizer a nossa parada Aproximadamente 7 segundos atrás dele, provavelmente um pouquinho mais Os 8 segundos da noite E aí vamos ter que tirar essa diferença em poucas horas Tic tac parando Tic tac parando É pra ele, gente Não, caralho, vamos ver com essa porra Carro foi de boa, de repente, agora eu vou sair do traseiro aqui loucamente porque sim, que dê vontade Vamos sair do traseiro, por favor Obrigado Depois, pessoal Agora eu vou subir Quire, vamos começar Estorizar a queda Rápido O hem?... Vamos chegar Com o Estouou A chuva vai bater bem na hora que eu fizer a troca do meu pneu Ou seja, vai matar aquelas voltas boas Onde eu teria o pneu muito bom ali pra fazer volta de tempo e tal A chuvinha vai matar isso Talvez tire a minha chance de fazer a volta mais rápida da corrida A não ser que eu fique na pista com esse pneu amarelo aqui durante a chuva E só troco depois que a chuva passar Eu não sei quanto tempo isso vai levar O pneu já não tá nenhuma maravilha, não dá pra eu esticar esse instint aqui eternamente Eu já tô fazendo o instint bem bom Eu já não tô fazendo mais chuva nenhum aqui do carro Dois setores verdes, olha só o pneu lá O pneu tá uma amêndoa e a gente tá abaixando o tempo Não sei como O carro tá uma bosta de pilotar O pneu não tá bom, mas a gente tá abaixando o tempo Como é que você explica o negócio desse? Olha, eu abaixei um tempo Não muito, mas abaixando Sem a menor explicação, né? Não agora Porra, botaram duro no Charlinho Que merda O único cara que poderia dar uma pressionada no Maxinho Botaram duro no Charlinho O Charlinho agora não vai ter chance nenhuma contra o Max Verstappen O joguinho é muito pela saca, né? Pararam o Charlinho uma volta antes E botaram duro nele Se o Charlinho ficasse uma volta mais Talvez ele tivesse conseguido botar amarelo Igual o Verstappen botou Pra ir até o final Só que Só que Como eu falei O pneu do Max dura mais Tá durando mais O Max sempre aconteceu com poderes total Não só de performance Mas de durabilidade Bizarro A roubadeira do carro desse jogo Vamos botar esse lap, pague mais rápido no in-lamp Sim, senhor Eu vou parar e foda Se der chuva vindo ou não vindo Eu vou estar de vermelhinho A gente fica de vermelhinho mesmo na pista Vamos embora Eu sei que a chuva não seja tão forte Eu sei, Jeff, mas eu não posso fazer nada nesse momento Era esperado que o Max fosse voltar na rápida que eu, né, Jeff? Ficado que o pneu morro e o pneu tá velho Bom, vou trocar de pneu agora e tentar fazer a volta na rápida antes da chuva cair, né? Não sei se vai dar também Não sei se vai dar tempo Acho que eu vou perder a liberança Vou voltar lá para P3, tá tranquilo também, totalmente normal, não esperado É malandras Olha lá como o Max já abriu, o Max já abriu do Charlinho, o Max está de médio e o Charlinho duro Eu vou voltar ali bem próximo do Charlinho O Max está passando aqui, bora galera, deixa eu embora O Charlinho passando, eu vou voltar atrás dele, como já sabia, eu vou voltar próximo dele Sim senhor já Qual a diferença para o Verstarten, era de 7 segundos antes das paradas, vamos ver agora Vou voltar ali para a casa dos 7 quase, tá tranquilo Tentar fazer a volta mais rápida na próxima volta, se não começar a chover E aí mano, é caça, é a caça do Max Será que o Charlinho vai me atrapalhar na minha próxima volta? É difícil arrumar a volta mais rápida aqui Ou é a chuva ou é o Charlinho que vai me atrapalhar na minha volta mais rápida A chuva já está caindo, estou vendo os pinguim de chuva Valeu, porque a gente vai ter que chover bem na hora Que foda foda, que sabor da zumbi Bom, vamos embora, vamos ver o que a gente consegue fazer mesmo com um pinguim de chuva, mesmo com um Charlinho na frente Vou voltar como se a pista estivesse seca e foda, se não quiser acontecer Se a gente não começar a rodar loucamente nem nada, está tranquilo Ok, vamos atrás de 8.1 segundos. Ainda vou pegar um DRS do Charminho na subida dos boxes. Espero que a direção de prova não desativa o DRS antes disso. Deixa eu rolar o DRS. Direção, que eu vou pegar aqui do Charminho agora o DRS mais outro aqui. Bora, Charminho. Você adora que eu vou pegar esse DRS aí de você. Isso, meu garoto. Vai com tudo. DRS aqui, pronto. Volta mais rápido, chegando aí. Merevilha, toma aí, chuleia. É nóis, refém. Vamos catar o Maxime agora que ele tá muito abusadinho ali na frente. O super-poder. Vamos estragar a festa dele. Estragar a alegria do Maxime. Ele tá achando que ele ia ter super-poder? Que ele ia fazer um monte de gracinha? É ruim? Aqui não, topião. Aqui é minha casa, porra. Aqui quem mais eu sou o Will? Deixa ela comemorar depois que a gente passar ele, hein? Até agora. A gente não passou, tá atrás. A chuvinha por enquanto tá tranquila. Tá um chove não molha, né? Tá só o pinguinho aí, mas a pista tá seca de boa. Por enquanto. Vamos ver se vai continuar assim, o que vai acontecer. Preciso tentar diminuir a diferença o máximo possível. Enquanto a pista ainda tá semi-seca, né? O radar está mostrando um patch claro no caminho. Há cerca de 10 minutos mais desta chuva. A chuva vai parar nas últimas voltas só. Mas se ficar essa chuvinha aí, tá tranquilo. Aqui dá pra levar de boa. O problema é que o Zayi se adapta melhor a chuva e a pista molhada do que eu. Então se ficar a pista um pouquinho mais molhada, o Maxinho vai começar a voar. E eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir acompanhar. Não, ninguém vai trocar pro intermediário, velho. Tá, não vem cuidar não que ninguém vai trocar. Ninguém vai trocar. Já sei que ninguém vai trocar. Então relaxe. Você vai ter que ficar na pista desse jeito aqui mesmo. Já tô sentindo um pouquinho de dificuldade de fazer as curvas. Acho que a pista já não tá... Não tá muito boa não. Só que o Maxinho segue ali de boa. Como eu disse, o Zayi se adapta muito melhor a chuva e a pista. Ficando molhada do que a gente. Aproveitar que ainda tem DRS. A direção de prova tá mantendo o DRS. A gente vai pegar inclusive o DRS do Maxinho agora. Aqui já, ó. Subidinho ali. Vamos passar ele tranquilo. Igual a gente passou o Charlinho. Depois a gente vai ter que se virar pra segurar. Passar é a parte fácil. Segurar o Maxinho na situação de volta. Aqui vai ser... Doído. Qual lado que você quer? Você quer por fora mesmo? Tá bom. Não toma ele por fora aí. Pra você ser mais esculachado ainda. Toma ele aqui não. Agora ele vai ter DRS por cima de mim. Mas não vai fazer nada. Ele vai só vir aqui e se focar. Não vai acontecer nada não. Tá tranquilo. Agora é segurar a onda aqui na frente. Tentar abrir. Mais de um segundo dele. Pra gente não ficar sofrendo com o DRS dele toda a volta. Ó. A pista já tá começando a ficar visualmente molhada agora. O que é um indicativo de que ó. A aderência já foi-se embora. Vambora. Vamos seguir aquele boinho. O Zé Fim falou que tem mais dez minutos dessa chuvinha aí. Então a pista vai molhar um pouco mais. Agora tava até bom da direção de prova desativar o DRS. Já abrimos mais de um segundo. Então o Maxinho não vai ter DRS aqui. O que é ótimo. Show. Ó. Dois segundos. Já que aconteceu com o Maxinho. Ele desistiu de novo. Tá Maxinho. Não. Não vou trocar pneu não. Deixa eu ver se ele vai trocar. Os aíses trocaram eu troco. Não. O Maxinho passou direto. Eu não vou trocar pneu por mim. Já que troca de pneu não. Mas o Jackinho. Agora a gente vai assim até o final. Loucuras. Meu Deus. Uma chuva de pneu de pista seca mesmo aqui. Ayrton Senna rapá. Ayrton Senna rapá. Chuvinho interlargo. Pneu de pista seca ó. Vídeo valeu. Ayrton Senna né. Ai coitado do Senna. Tá se revirando lá no caixão essa hora. Calma aí Senna. Foi não. Eu tava na verdade querendo me prestar uma homenagem. Eu não tive qualidade. Mas. A intenção. É o que tá. O pessoal dele aí. Bom. A gente segue. Não vou dizer abrindo o Maxinho. Mas a gente tá se mantendo. Tá abrindo né. Fala a verdade. Já botamos mais de 3 segundos nele. Tá bom pra caramba. O pessoal realmente aqui ó. Eita caralho. Ficar humilde aqui pra não fazer bobagem. Vambora. Tá bem complicado de pilotar nessas condições. Mas a direção de prova tá deixando o DRL. O DRL tá aberto ainda. Tá disponível. Ó. O TikTok foi pro box. Quebraram a corrida dele. Quebraram a corrida do cara. Não tem ninguém mais parando. Se só ele parar ele. Se matou na corrida. Eu não vou parar. Deixa eu ver se o Maxinho vai parar. Tô de olho no Maxinho ali atrás de mim. Parou. Não vou parar. Não vou parar. Não vou parar. Se eu parar vai secar a pista logo depois. Pra que que eu vou parar? Vou parar pra botar outro set de vermelhinho no final. Não vou parar agora ó. Desativar o DRS. Não vou parar. Não vou parar. Vou ficar na pista de pneu de chuva. É uma loucura de meu Deus total. A chuva vai passar rapidinho. Pelo menos a previsão é essa. Acabei de falar que não vou parar. Não vou trocar o pneu de chuva. Quero que se foda. Vou ficar na pista. Vambora. Vamos arriscar. A chuva era passageiro né? Foi isso que você disse? Vou ficar fora. Eles vão ter que parar de novo quando a chuva passar. Então pra que que eu vou fazer isso? Vou ficar aqui de pneuzinho ó. Pista seca mesmo na morragem. Vambora. Só falta agora a chuva não parar pra me sacanear né? O jefim falou que a pista já estava... Um pouco de equipes parecem estar colocando intermédios agora. Vambora e muda se precisar. Não. 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 Vou aqui ó. Na moral mesmo ó. Pista molhada é pneu de pista seca. Guerreiro Jedi. Vambora. Você não sabe de nada jefim. Tem que aprender muita coisa ainda comigo. É realmente tá ruim. Tá ruim negócio. Vai ter que ser. Vambora. Vou arriscar. Vou arriscando. Vou manter. Essa loucura aí de meu Deus. Para não saber. Só frear mais cedo. Só frear mais cedo. Aí o Carlos não foi. Aí também que tá me sacaneando né. Jogê. A chuva apertou muito. Foi bad. Look bad porque foi bad. E aí. E aí. E aí. E aí. O Vector já se fodeu. A previsão era de chuva leve. Por alguns poucos minutos. Depois ela ia passar e tal. E a corrida ia se que seca até o final. Só que não é isso que tá acontecendo. Tudo que a gente tá vendo aqui. Toda hora jef. Não caralho. Pronto. Compre. Não vou trocar a estratégia. Ele vai falar de novo. A nova estratégia está disponível no MFD. Confira. Vou tirar o vetro da corrida já. Caralho. Não vou trocar. Vou trocar. Para de ficar mandando essas mensagens. Já te dei a resposta. Não vou trocar. Não vou trocar o pingo. Vai começar a ter uma fila de carro aqui atrás de mim já. Mas tudo bem. Deixa eu rolar. Tudo retardo atrás. Eles podem até passar se eles quiserem. Só que não pode passar mais que sempre. Caralho. Eu estou fazendo a curva 10km por hora. Para de rodar o copo ali. Vem que a pista está molhada. Que eu estou de pista seca. Uma porra. Isso é irritante assim também não. Não é você filhão. Passando aí. Eu ganho gelo. Olha chinesinho. Está muito doido. Cadeira azul. Caralho. Chinesinho. Quase. Está me atrapalhando chinesinho. Você está bem? Estou bem? Foi um problema. Confirma que você está bem, por favor. Vai ser essa tristeza aqui até o final agora, não tem jeito. Não, sem rodar. Repórter do sábado. Repórter do sábado. Ok, compre. O Jeffen vai falar mesmo a merda toda a volta agora, enquanto eu não trocar de pneu. Não vou trocar de pneu, Jeffen. Não troquei até agora, não troco. Agora não tem mais a escolha de trocar. Agora tem que ser assim até o final então. Uiaaaah! Esperar a pista secar agora. Chegou a diminuir e a pista secar. A única diferença. Sai! Na reta vocês não podem ter mais velocidade do que eu ganho. A reta é reta. Agora tem que ficar o carro que está tendo no chuveiro. Pô, para ele diminuir. Já estamos no máximo das velocidades. Já igualou ali. Entendeu? Na reta os caras que estão ganhando velocidade em cima de mim. Por causa do caralho. Mas por Deus. Vambora. Tô ligado. Já tenho. Não posso fazer nada. Deixa acontecer. Não, por dentro não, galera. Mas. Vai passar, passar lá por fora. Por dentro ninguém vai passar. Vai segurar toda a mão para trás. De novo, Jeff. Toda a volta. Entendeu? Comprado. Chato pra caralho. Não vou trocar comigo. Falei. Shut up, Jeff. Copy that. Então beleza. Então cala a boca. Para de ficar me oferecendo. Vamos ver se o Jeff vai parar de... Vou ter que pangar e calar a boca também. A nova estratégia está disponível no MFD. Copy. Shut up, Jeff. Confirma. Não. 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 Caralho. Focão. O que você pensa que está indo? Vem cá. Bandeira azul aí, caralho. Bandeira azul, ó. Focão. Focão não quer saber de bandeira azul não. O que é que você foda? Bandeira azul nem sei o que foi essa. Focão. Aprenda as regras. Estudou com quem? Com Michael Massey? Por que na reta o meu carro não rende? É isso que eu não entendo. Na curva eu entendo. Não é rapaz. A questão da aderência. Na reta o meu carro não está rendendo. Na reta, tudo bem. Na curva tudo bem. Mas na reta eu tenho que vender igual, porra. Estou fora. Estou fora. Ah, o Charlene está com o problema? O Joaquim está fora. O Joaquim não quer dar uma moral para os caras que poderiam competir com o Maxime. Ah, o Joaquim não mandei você acabar a boca. E a chuva que não passa. Volta 31 e nada da chuva passar. A chuva que era para ser passageira agora virou permanente só para o joguinho me f***. Tem que dar um jeito de fazer mais 6 voltas e ver essa loucura aqui. Vai rolar? Não vai rolar. Não vou segurar o Maxinho mais 6 voltas. Estou segurando essa galera aqui porque são retorretários. A hora que o Maxinho encostar aqui atrás já era para mim. Ele está logo ali. Vai junto dessa galerinha. Preciso que essa chuva pare e a pista segue. Já deixaram o Maxinho passar. E agora eu vi que o Maxinho não me f***. Passar o Maxinho que não vai passar. Maxinho, você não vai passar, Maxinho. Maxinho, para de merda. Pode voltar. Tentou. Verdade. Olha lá, tem mais velocidade que eu na minha pra escolher. Na minha pra não. Sai, Maxinho. Sai, Maxinho. Olha só que safando. É o Maxinho que está mesmo na vida real igualzinho. Apelão e burro. Igualzinho na vida real. Apelente, apelente. Mas é, o Maxinho da vida real. O que eu posso fazer? Quer muito passar, Maxinho? Eu estou segurando ele aqui para ver se a chuva passa. Mas a chuva, eu não vou ver. Não vai passar. O Jovem atacou uma chuva ali porque era para ser passageiro, mas agora é permanente, só para mim poder. Não, 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 Maxime, tu não vai passar, Maxime. Não, fora nem para dentro. Ah, pode ir voltando. Pode ir voltando, Maxime, vai ser poder. Olha só que cara saco. Não vai passar, Maxime. Pode ir voltando para trás, Maxime. Vou logar aí atrás de mim. Vou logar aí atrás de mim, Maxime. Pode ir voltando e ficando aí. O Tic-Toc foi para o Vox por quê? Vou botar pneu de chuva de novo ou o que ele vai fazer? Já não botou pneu de chuva? Já não foderam o cara suficiente? O que o jogo está fazendo com o Tic-Toc? Não, não é uma ideia. Ah, é o DRS ativo. É para ajudar o Maxime. Mas em compensação isso quer dizer também que a pista está secando. Então talvez eles tenham que trocar de pneu de novo. Se a pista secar um pouco mais eles vão ser obrigados a trocar de pneu. E agora o pneu dele já não vai estar tão melhor que o meu. Mas já tem DRS. O Maxime tem DRS para cima de mim. Ou seja, me foder. Mas vamos embora. Vamos assim. Você vê que ele está mais de um segundo. Não, está menos de um segundo. Então ele vai ter DRS. Fodeu pra caralho. Ele deu pra caralho agora. Era o super poder que estava faltando pra ele nesse momento. Era por conta do DRS. Ele já está mais rápido que eu. Só faltava o DRS. O jogo acabou de dar isso pra ele. Olha lá, lá vem ele. Vai por fora. Por dentro você não vai arrumar a porra não. Quer dizer, por fora você não vai conseguir nada. Vai de dentro eu não vou te dar. A pista está melhor assim. Já dá pra sentir que a pista melhorou um pouco. Ela vem de DRS novo. Vai por fora, Maxime. Por fora. Isso. Por fora você não vai passar. Por fora você pode tentar a vontade. Mas você não passa. A pista já está melhorando. Isso é ótimo. Ele ainda está com a condição um pouco melhor que a minha. Do que o pneu pra pista. Do jeito que ela está. Mas a gente está melhorando bastante. Ele já vai começar a perder a aderência. Principalmente aqui nessa parte. De bastante curva. Ele já começa a perder agora. Isso é ótimo. A gente botar mais de um segundo nele. E já não vai ter DRS. Tentar abrir dele aqui nesse setor 2. Sobrevivemos. Já botamos mais de um segundo. Ele já não vai ter DRS agora. Ele está fodido agora. Porque agora a pista secou. E o pneu dele já se funda. Então valeu a pena a gente ficar na pista aqui. Pneu pista seca. Foi loucura. Mas deu certo. Conseguiu se defender ali. Foi feio. Não foi bonito não. Foi. Se ele vai no boxe tocar. Não vai nada. Vai ficar sem nada. Vai fazer duas voltas de pneu de chuva. Agora o papo está seca. Só lamento pra ele. Vamos lá. O DRS quebrou. Ainda bem que eu não estou precisando. Se eu precisasse DRS agora eu estava f***. O joguinho tenta fazer de tudo. Para poder gente. Impressionante cara. Impressionante. A bandeira azul. Agora tu sabe o que é a bandeira azul. Já ouviu falar? Lembrou da regra? O outro ainda está fazendo o teu cursinho. Como é que eu mais. Como esquecer. Ignorar e mudar as regras da família. O cursinho que ajuda pelotas a serem campeões mundiais. Venha ser campeão mundial. Concluindo o meu curso. Vamos abrir aqui a última volta então. Sobrevivemos a chuva. Ao Maxime. E agora é só a gente completar essa voltinha aqui de boinha. A pista já está boazinha de novo. O pneu está uma m****. Lógico que a gente acabou gastando o pneu pra caralho na chuva. Mas tudo bem. Pelo menos a pista está boa. E agora está todo mundo preso ali de pneu de chuva até o final. Ah, eu sou o único na pista de pneu de chuva agora eu acho. Talvez o Tik Tok, né? Porque o Tik Tok parou naquela hora aí. Eu acho que o Tik Tok foi um dos que a riscou trocar o pneu de pista seca. Não sei se ele vai se dar bem com isso não, mas... A equipe mandou ele trocar o pneu ali. Olha, o Charlinho ainda vai terminar em terceiro ainda assim. Será que o Jorginho Russo marcou ponto com a Raiz? Ele estava em décimo a tempo que a gente ajudou. Será que o Pedrinho Glaslitz conseguiu se recuperar e marcar algum pontinho? Ou ele vai tomar um prejuizaço do Maxi Westp. Vai perder a vice-liderança do campeão. Tá lindo o Pedrinho, né? O Jorginho sacaneou muito o Pedrinho. Era pro Pedrinho ser vice-campeão nessa temporada. Mas enfim, vamo lá, musiquinha da alegria. Mas enfim, vamo lá, musiquinha da alegria. Esse Pedrinho eu sou muito feliz. O Pedrinho na chuva dando aula aí pra caramba. Olha ali pela carinha a chuva do Pedrinho. Pua, Pedrinho, caralho. Brasil, pua. O Pedrinho começa a acreditar coisas aleatórias, sem o menor sentido. O Pedrinho, pula, 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 pula. Não é querer derramar na minha cueva aí, não, Maxi. Depois eu vou botar num copo pra você beber, tá bom? Deixar escorrer, botar um copo aqui embaixo, assim, ó. Fala, tá, Maxi. Vamos comemorar aí, ó. Tá cheio de graça, tá, amolando na minha cueva, assim. Olha, subimos até um nível. Tivemos três pontinhos de XP. Foi o suficiente pra gente subir aí mais um nívelzinho. Então, Anthony Davidson, quem você rancou mais pontos no Campeonato? Eu tenho que dar pra o Golden Boy. Olha onde eles começaram. Não é fácil entrar no campo como assim na F1, então foi um grande erro. E é outra vez que a Raiz talvez não marcasse mais pontos no Campeonato. Mas isso aí, na verdade, meio que me fode, né? Porque agora ele ficou mais difícil ainda disputar o P4. Eu não imaginava que a Raiz fosse voltar a marcar ponta essa temporada, mas marcou dois ali com o Jorginho. O Pedrinho marcou um, marcou dois, quer dizer, desculpa. Ou seja, tomou um prejuízo de 16 do Maxinho. Acho que o Pedrinho acabou de se fuder, que o Pedrinho estava 15 na frente do Maxinho. Mas o P5 está com super poder, então o P5 tira ou ele vence ou ele fica em segundo em todas as corridas. Então, fuderam o Pedrinho, infelizmente. A Ferrari marcou 16 pontos. A gente marcou 26 pontos, a gente marcou 10 a mais com a Ferrari, então tá bom, tá bom. A gente está disputando justamente com a Ferrari e com a Raiz. O P4 aí dos campeonatos de construtores. O Tik Tok se fodeu todo, não deu certo aí, seja lá o que a equipe fez com ele. Eu fui o único a fazer três paradas, olha lá, Pit Tops, três. O único a fazer três paradas foi a porra do Tik Tok. Então, seja lá o que a equipe inventou para ele, não deu certo. Ele ficou em último, só terminou na frente de quem abandonou lá de caminho. Vamos ver aqui as estratégias da galera. Eu fiz uma só, mavando pra caramba, não botei nem pneu de chuva. Charlin botaram duro nele ali, ele podia ter disputado com o Verstappen no segundo instint, mas botaram duro nele, tiraram ele da disputa. Vamos ver o que aconteceu com o Tik Tok. A equipe é muito burra, né? A equipe mandou o Tik Tok parar na segunda vez, na hora que a chuva estava acabando. E ao invés de botar um pneu de pista seca para ele tentar, né? Se está bem naquele finalzinho, igual eu consegui. Botaram outro set de intermediário, ou seja, ele fez uma parada mais à toa. Para não obter vantagem nenhuma. A equipe matou a corrida dele de vez ali. Vamos ver as tretas aqui, ó. Olha, eu cortei, cortei a pista na última volta. Nem vi, mas tudo bem. O Nizhou bateu em mim na volta 28. É, o Nizhou bateu em mim. Não lembro, né? O Nizhou está dizendo que ele bateu em mim, bateu em mim. O Vettel e o Lando tiveram falhas ali nas voltas 28 e 27. E o Tsunami bateu comigo na volta da mão. É, o Tsunami, safado. Tem uns porra aí na direção do Tsunami. Deixa eu ver se alguém tem que parar com a asa quebrada. Veio ali, ó. Tsunami. Na volta 18, justamente ele. Mas já não tem nada a ver comigo. Minha treta com ele foi na primeira volta. Ah, o Tiktok teve que fazer uma parada extra aí por causa de asa dianteira. Porra, Tiktok. O que você aprontou na volta 32? Então a culpa foi do Tiktok mesmo. Não foi nem da equipe não. Foi mal aí time. Nada a ver essa parada extra do Tiktok. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Tiraram o Pedrinho Glagic da vice do Anse. Que vacilo. Que vacilo. Esse vice aí era tranquilamente do Pedrinho, mas o Joguinho acabou de tirar dele. Deu de graça o Matheus aí. É o Michael Massi, cara, que manda aqui no Joguinho. Eu já falei. Ele tira dos outros e dá pra quem ele quer. No caso, o Verstappen. Ele é o melhor contra o Joguinho. O Michael Massi tá dando tudo pro Verstappen. Vai. É que é tua, garoto. Eu te protejo. É, Michael Massi. É isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. O Jorginho Russo marcando ali os meus pontinhos dele com a raiz. Olha que maravilha. Parabéns, Jorginho. A gente se manteve na frente da ferramenta. A gente já tava na frente deles. A gente abriu umas 10 pontos. Esse aqui começa. E agora a gente tá 10 atrás da raiz. É. Enfim, a gente precisa fazer pelo menos 10 pontinhos na próxima corrida. Ou seja, um P5. P5 já garantiria pra gente aí. Esse P4 desde que a raiz não marque mais pontos. Mas se chegar lá na última corrida o Jorginho ou... Ou o Schumacher marcar ali um ou dois pontinhos cada um aí me quebra, né? Então assim. Pra garantir, garantir mesmo. Preciso vencer. Ou pelo menos arrumar um pódiozinho nessa última corrida aí. Em Abu Dhabi Dubis. A Ferrari eu acho que já não pega a gente. Tá tranquilo. A gente abriu o quê? E abriu 12 pontos. Eles não pegam, né? Eu não vou fazer 12 pontos a mais. Sei lá. Difícil. Se eu vencer. Fizer 26. E a Ferrari fizer P2 e P3. Ou seja, 33 pontinhos. Ainda assim eles tiram apenas 10. Tiram 7. A gente tá 12 na frente. Então tá tranquilo. Mesmo se eu não fizer a volta mais rápida e eles fizerem. Ou seja, a melhor pontuação possível que a Ferrari poderia fazer. 16 mais 18. 18 no segundo lugar. 16 do terceiro mais a volta mais rápida. Quanto é que dá 16 mais 18? 34. É esse 34. Então se eu fizer 25 e eles fizerem 34, eles fazem 9 pontos a mais. O que também não é suficiente pra eles passarem a gente. Porque a gente tá 12 na frente. Então... Teoricamente contra a Ferrari tá tranquilo. Caso a gente vença corrida. E tem a raiz ali que a gente tá 10 pontinhos atrás. Enfim. Dá pra fazer esse P4 aí? Dá. Não vai ser molezinho não, mas dá pra fazer. O campeonato de piloto já tá definido. Vamo ver então aqui os Highlights da galera. 15f. 162. Existeu. Daqui o site da minha casa, tá embora? 162. 15f. 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 16f. 19f. 16f. 17f. 20f. Na primeira volta a gente teve o Latifi de novo com super poderes, aliás vamos ver onde que o Latifi terminou De novo, no início o Latifi estava todo fortão e tal Tomou um pouco fora para ficar namorando E aí Vai para cima do Mazepin Só que não foi, foi onde que eu passei o Mazepin Acho que foi na... Aí foi a hora que eu ia passar o Mazepin ali, mas não pude porque estourou o motor do Lando Noise e deu bandeira amarela Aí para cima do Ricardin Quando a pista estava seca, eu estava andando bem pra caramba A gente estava andando num ritmo praticamente igual, eu e o Isaís, mas deu para pegar todo mundo Aí foi a hora que a Chudenha começou a apertar e a gente passou o Maxime Fazendo volta mais rápido o caramba E aí acho que na volta seguinte o Maxime foi para o boxe, botar pneu de chuva e eu fiquei na pista com o pneu que fez a ser Pulei do meu Deus Aí já é o finalzinho entre a gente cruzando a linha ali Batendo no murinho para dar aquela comemorada marota né Eita lá é Olha lá o Pelé dando a bandeirada ali Olha o Pelé Antando! Estou dando a bandeirada, Antando! O Pelé que foi dar a bandeirada e esqueceu que dá a bandeira É verdade isso Pelé... Ele virou para trás Alguém falou que tocou ele assim que era para ele balançar a bandeira Ao invés dele balançar ali, ele deu para trás e falou o quê? Aí os galera passaram ali e ele não balançou a bandeira Ai Pelé, Pelé... Deu a bandeirada do Brasil, Pelé Nível 23 de fama, hein? Isso caralho! Estou famoso Chegamos no nível Michael Jordan de fama ali agora É o nível 23, é o número do Jordan para começar Nível Michael Jordan de fama para o Devinho Se bem que o Devinho falou que o nível dele de fama é 9.999 milhões Mas como esse número não está ainda disponível aqui no jogo Season Break E cadê a pecinha que ia ficar pronta? Não vai ficar pronta agora não? Vai ficar pronta em cima da hora da corrida Ou seja, se falhar não vou ter tempo de recuperar Eu estava na esperança que fosse ficar pronta agora Porque se já falhasse agora, a gente já tinha tempo de recuperar antes da corrida O que você está precisando daí? Vai ficar pronta ali uma no dia 29 e outra no dia 6 Só que a corrida é no dia 9 Então não vai dar tempo de recuperar Se falhar, falhou e já era Torcei para não falhar, então vamos lá Vamos ver Aparei Completou então? Beleza, vamos lá, mais uma aqui Tem um dia do dia 30 Vamos ver se vai entrar no dia 30 Entrou também Caralho, maravilha Vamos ver aqui Agora a gente está mais forte que a raiz Finalmente, já não somos a pior equipe Power train completo Aerodinâmicos completo Falta uma pecinha do chassi Eu não vou mandar fazer agora o que você manda fazer Eu vou ter que gastar uma grana para proteger essa peça Beleza Vamos botar aqui as pecinhas Qual que eu gasto menos aqui? 5, 3 3, 6, 5 Pecinha 2 para frente Pecinha 3 para correr Pecinha 3 para frente Vou até conferir aqui 39 47 21 Tá bom 28 36 37 34 17 Valeu 27 13 Aqui tem 63 Contra 27 Tá ótimo Então a gente vai ter as pecinhas boas Eu vou correr com as pecinhas número 3 Vou treinar com as pecinhas número 2 Correr com as pecinhas número 3 Aqui não tem o que mudar É isso aí mesmo Tá bom Então eu tenho mais Uma pecinha para fazer do chassi Então assim A gente vai ter uma melhorinha mínima aqui A gente melhorar essa pecinha do chassi O que deve fazer com que a gente fique aqui próximo da Williams Mas ainda assim atrás da Williams Então assim A Ryzen eu sei que já está no máximo dela Porque eu estava lá e tal O máximo da Alfa Romeo é um pixelzinho para frente Aqui para a direita né Ou seja É ainda abaixo da Williams As outras equipes eu acho que elas já estão Cada uma no seu máximo ali O que eu estou estranhando É a Mercedes daqui Eu achava que a Mercedes Seria um máximo igual Ou até superior da Red Bull A Mercedes Foi a campeã dos construtores na vida real A Red Bull andou próximo ali Mas a Mercedes foi a campeã dos construtores Teoricamente o carro da Mercedes É para ser melhor Mas aqui no joguinho O joguinho botou A Red Bull Para ser melhor Ou a Mercedes ainda não está no máximo Não sei se a Mercedes está escondendo o meu ali Está bom Valeu Ô Charlinho Eu sei lá quem era você Eu não podia vencer Era alguém da minha equipe Falando comigo Que eu não dei muita bola Muito bem Seja de novo Seja de novo For oi O que é a melhor Seja de novo Seja de novo E você ter novo E você ter novo o joguinho outro joguinho outro joguinho calma galera, calma que ele volta eu quero ver aqui não queremos chuva nenhuma, logicamente, como já era esperado olha a forma de andar passamos a raiz chegamos ali pertinho, semi perto da William a gente deve estar o que? a gente está próximo aqui, 921, 922 a William está o que? 930 e alguma coisa praticamente igual vamos ver o gráfico geral a Alfa Romeo chegando no máximo dela seria um degrauzinho a mais acima ainda assim abaixo da Williams ninguém mais mudou mais nada no carro o que me leva a crer que está todo mundo no seu máximo já inclusive a raiz só a Alfa Romeo que não está no máximo ainda ou então está todo mundo aqui poupando o ponto de recurso para não se foder muito na ambulância regular não sei exatamente o que está acontecendo neste momento aqui mas é o seguinte então galerinha vamos fechar esta live aqui e aí essa última corrida da temporada eu vou tentar fazer amanhã não sei se vai dar porque eu vou estar trabalhando amanhã talvez eu consiga fazer essa corridinha aqui na quarta-feira ou amanhã ou terça à noite bem tarde mas eu não sei ainda se eu vou fazer live fora do horário que eu costumo fazer pois eu penso então hoje a gente vai fazer durante a semana aí no final do dia tipo 9, 10 horas da noite ou só lá para quarta-feira ou talvez sexta-feira eu não sei ainda como é que vai estar a minha quarta-feira eu sei que eu vou estar trabalhando na segunda, na terça e na quinta isso com certeza a quarta que eu ainda não sei então talvez a gente consiga um horáriozinho para fazer essa live na quarta ou só na sexta ou em qualquer outro dia da semana aí só que tarde, tarde da noite, entendeu? enfim, qualquer hora dessa estamos de volta aí de novo mais uma vez obrigado aí quem passou aí para dar uma moral e se cuidem, fiquem com tudo tenham uma ótima semana qualquer hora dessa estamos de volta aí, beleza? bye bye for now, thanks for watching and blam! e aí 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 e aí